Ele vai construir um bunker agora. Eu vou conseguir um bunker agora. Eu vou conseguir um bunker agora. E aí Comendo aí se gastei Tchau, tchau. 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 Caramba, Charlie. Uma prisão ou uma fortaleza? Tchau. 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 Caramba. Caramba. Ele nem contratou os estilos dele. Caramba. 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 É uma luta boa, acho que ele não deu slide nenhuma vez, mas a fase não foi muito boa não. Deixadura especial, caramba! É o que? Aquela fechadura de senha? Eletrônica? Caramba! É tipo aqueles super vilões que eu vi, velho! Tchau! 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 Opa. Bela fase. Opa. 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 Com certeza tá exagerado isso aí. Opa. 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 Nooo. Opa. 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 O meu limão saiu sem desce, eu acho Não adiantou nada Aqui eu acho que estou mais consistente Talvez Ai meu Deus, não posso apanhar aqui Vou morrer para o boss de novo Eu 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 vou morrer para o boss de novo E aí E aí E aí E aí E aí HP por favor Mais uma vez vou matar Arana aqui Não deu 1 de HP Primeira vez que eu passei aqui hoje. GG. Quase duas horas. Valeu, mano. Caraca. Bom. 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 Meu Deus. Caramba, velho. Bom. Bete. Bom. Bete. Bete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Brasil, né? Tchau, tchau. Oh, boy. Ah, search. A fase que larga meu cronômetro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Ops, o guitarrão Boomerang tinha mata, né. Me empolguei um pouco ali. Vamos lá. 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 Logo. Very fast. Very slow. Very fast. Ah, tem uns merengue de batinha. É, ele não tá falando em inglês, é uma novidade. Não, por que que eu fiz isso? É, ele não tá falando em inglês. Droga! Podia pegar um sub-50 agora, se eu acertar aqui. Droga! 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 Tchau, tchau. Droga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, o que eu fiz, velho? Achei que tinha acabado, sei lá, mano.